Ah, dessa vez eu não me majuquei. Gente, eu tô no Criativo pela primeira vez. Vamos ver se eu consigo voar. Uau, eu consigo voar, gente. Isso é o melhor dia da minha vida. Será que a gente consegue achar uma vida? Vamos procurar. Gente. Primeiro, eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no nosso canal. Entenderam que a gente tá no episódio que a gente tava lutando contra zumbis e fez uma armadilha. A gente tá nesse episódio aí. Ui! Gente. Eu acho que a gente... Agora eu vou ser pro lado aqui. Uuuuuh, pra cadê o... Pra cadê o... Pra cadê o... Gente. Só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Eu tenho uma ideia super mega. Eu já tive aquele jogo, só que eu não gostei muito dele. Então, galera, a gente vai tá fazendo um palco. Onde todos os cantores vão poder cantar em paz. E, galera, também vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal para que o nosso palco fica super mega bom. Gente. Eu já tive um palco. E aí... Gente. A gente também... No próximo episódio... será que a gente vai voltar para o outro mundo antigo que a gente tinha construído a armadilha será então galera ó todo mundo tem que deixar o like se inscrever no canal em todos os episódios né e aí o youtube serve pra que gente pra gente fazer vídeos e se inscrever nos canais todo mundo sabe que o youtube serve pra isso né vamos ver se eu acho deixa eu pegar um desse e deixa eu vim aqui deixa eu vim aqui pegar a alavanca né gente pra ficar bem bonito e desse sai que a gente agora vai ser uma coisa que vocês nunca imaginaram na vida que vocês vocês poderiam construir no minecraft então gente vocês nunca imaginaram construir isso né vocês podem vir aqui no minecraft só vou fazer isso ó galera ó se vocês já imaginaram construir isso vocês tem que deixar o like né porque isso aqui ficou muito top né gente então galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado muito obrigado por ter assistido esse vídeo galera galera não se esquece que essa era a parte 2 daquele episódio então falou vocês eu Tchau, tchau.